José Rainha e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, a FNL, continuam presos no Centro de Detenção Provisória de Caiuá. Segundo a polícia, eles são suspeitos de tentar extorquir proprietários de terra da região do Pontal do Paranapanema. Os líderes da Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade, José Rainha e Luciano de Lima, foram levados para o CDP de Caiuá. As prisões preventivas foram decretadas pela Justiça depois da representação feita pela Polícia Civil. Ambos participavam das ocupações de terras no Pontal do Paranapanema. A polícia destacou que as prisões dos líderes não têm relação com as invasões, que são investigadas em outros inquéritos. Conforme apurado, José Rainha e Luciano de Lima estariam tentando levar vantagem financeira dos donos das propriedades com a alegação de que liberariam os locais ocupados caso recebessem as quantias negociadas. Verificamos que após as ocupações realizadas pelo movimento social, uma pequena liderança, sem o conhecimento dos demais integrantes, passavam a manter contatos, ora com os proprietários das terras ocupadas, possuidores, ora com os arrendatários dessas propriedades. E contatos no sentido de que? Para eles terem acesso, eventualmente, às plantações, em outros casos, ao gado que estava ali para poder alimentar a água e tudo, era necessário que se pagassem valores a esses indivíduos sem o conhecimento dos demais integrantes do grupo. Uma das negociações confirmadas pela polícia chegou a 80 mil reais. Outro inquérito instaurado analisa uma organização contrária ao movimento para tentar barrar as ocupações. Nesta parte da investigação, armas de propriedade dos fazendeiros, que supostamente foram usadas no conflito, foram apreendidas. Num vídeo feito durante uma ocupação, em fevereiro, é possível ouvir disparos. Para a polícia, havia urgência em realizar as intervenções para evitar um agravamento dos conflitos. Esses atos praticados acabam se tornando conhecidos em outros possuidores com interesse na região. Isso causa um tensionamento ainda maior nessa relação. Assim que a operação foi finalizada, o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, se manifestou em redes sociais, onde parabenizou o trabalho das polícias civil e militar.